Na última sexta-feira, o presidente esteve no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, visitou as novas instalações do Hospital de Clínicas da cidade. E no município de Viamão, entregou moradias do Minha Casa Minha Vida. São quatro famílias morando na mesma casa. Eu tenho duas peças no fundo, dividida, e o banheiro. Essa é a nossa realidade. Patrícia comemora a mudança para o residencial Viver com Metal, em Viamão, Rio Grande do Sul. Ela, o marido e a filha estão entre as 446 famílias que já podem abrir as portas para uma vida nova, com o apoio do Minha Casa Minha Vida. O investimento de quase 40 milhões de reais vai beneficiar cerca de 1.800 pessoas de baixa renda, incluídas na faixa 1 do programa. Na minha realidade, eu jamais conseguiria um imóvel do jeito que está sendo aqui, entendeu? É um sonho realizado. A responsável pelo residencial é a Cooperativa Habitacional dos Metalúrgicos de Porto Alegre, Cometal, e integra a modalidade Minha Casa Minha Vida Entidades. O modelo permite que famílias associadas a uma organização habilitada produzam suas próprias casas. Eu sou um defensor do Minha Casa Minha Vida Entidades, onde eu falo, eu digo que a experiência tem sido a melhor, sem nenhum preconceito com os outros Minha Casa Minha Vida distribuídos pelo Brasil. Mas é uma realidade. Onde eu tenho ido, os melhores são os que são construídos por vocês. No conjunto habitacional, o presidente Lula fez a entrega das casas à população e falou de mais investimentos em infraestrutura. E agora nós resolvemos tomar uma atitude de fazer mais 2 milhões de casas. Mais 2 milhões de casas e é pouco diante daquilo que vocês necessitam. E o que vai acontecer esse ano? Esse ano, só em infraestrutura, nós vamos investir 23 bilhões de reais. Lula ainda almoçou com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e ex-governadores do Estado no Palácio Piratini, sede do Poder Executivo Estadual. O presidente aproveitou a viagem para visitar o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, unidade pública e universitária ligada ao Ministério da Educação. A pasta destinou um recurso de 555 milhões de reais para ampliação da unidade hospitalar em 85 mil metros quadrados, que deve melhorar a capacidade de atendimento à população. Agora é olhar para o futuro os projetos que a gente está trabalhando junto ao MEC e junto ao Ministério da Educação, para que essa nova estrutura de 80 mil metros quadrados novos sejam, de fato, transformadores da realidade do país, com mais assistência, mais educação, mais ciência. A gente começa a perceber que um outro país é possível a gente construir.